E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estamos aqui hoje com a frangada gigante aqui, ó Uns franguinhos aqui A área nossa, aqui o capim daqui Olha como tá grande Olha como cresceu esse capim aqui Tá vendo? O capim lá de dentro pulou aqui pro corredor tudo Aí eu fechei ali, ó Pra aproveitar, né? Pra deixar ele embora Olha aqui lá de fora ainda como que tá Como que tem capim Pra não deixar ele embora, eu deixei ele aqui, ele ficou no corredor Aí eu abro aqui, solto as aves daqui Aí abre aqui, os animais vêm pra cá Aí tem o piquete aqui também, ó Olha que frangona top Olha só que franga top Tem uns pintinhos desse galo aqui, muito luxo também Muito top Muito top Já vai deixando o like aí, porque o vídeo é top hoje Se inscreve no canal que é muito importante, beleza? Só curtida aí, sua inscrição é muito importante Pra o crescimento do canal Então vai acompanhando aí, ó que frangona luxo Essa aqui, olha essa franga aqui Ela tá dando uma mancadinha Acho que ela machucou o pé no viveiro ali Tem que ver o pé dela Olha o nosso galo aí Polaco gigante Luxo de barbela Barbela parece um bife Olha só Trocando pena Tá aí separado de todas as galinhas Tá vendo? Top, 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 top Olha só o rabo daí trocando pena Trocando as penas? Tá ficando bonito Tá ficando bonito, muito forte Arisco, ó Galador demais Galador demais Esse aqui é espetáculo de galo Espetáculo Esse aqui é diferenciado Beleza? Olha aí, ó Vim do lado do amigo Rafael do Criatão da Rádio As encaixadinhas Rabo muito bom Firme no mundo, ó Animal espetacular Aí, ó Produção nossa Aqui, esse franguinho aqui Desenvolvimento Esse frango prato aqui Produção nossa Olha aí Que frango luxo Frango luxo Olha o que vocês pra lá Vai lá pro piquete Olha aquele frango ali Promessa, hein Promessa Futuro reprodutor Se Deus quiser Se Deus abençoar isso aqui, ó Futuro reprodutor De tudo certo aí Pra acontecer Vai, vai lá pra dentro do piquete Eu quero que você vá pro piquete de capim, ó primo Vai lá Vai pro capim Aí Nossa franguinha prata aqui Muito top também, ó Tá vendo aí Olha aí Que show de bola Tá vendo Olha só Olha, ó Três máquinas aí no canto Três máquinas Olha aquele frango Cabeça daquele frango ali Desse frango aí, ó Velhado amigo Luiz de Japim Luizinho de Japim A época que nós fomos lá no Rodrigo buscar, ó Olha só Olha o padrão desse frango Barbelo Olha o tamanho da cabeça dele Tamanho da estrutura do galo A cor dele do Polar Que é bem parecida É uma cor que eu gosto demais Solta os bichos pintados Olha a cabeça desse frango, gente Olha só Rabo Muito baixo Asa encaixadinha, ó Tá trocando pena Pra virar galo Botoque Tá começando a soltar agora Olha a barbelo que tá descendo Olha a grossura do bico Da cabeça disso aí Nossa, é uma máquina Uma máquina Realmente uma máquina Tá vendo? Um animal no padrão muito top No tamanho exagerado Já Entendeu? Tá no tamanho legal Na época, na verdade Nunca mais medi ele O dia que eu medi ele franguinho Ele tava dando ideias Franguinho Sem botoque Sem nada Depois nunca mais eu medi ele Nunca mais Entendeu? Mas já tá no padrão top Depois que ele era galo Quase pra era galo De jogar a muda aí Vamos dar uma medida nele Medida final Bola Olha aí, ó Esse aí vai ter muitos filhos dele esse ano Deus quiser Entendeu? Vamos ter muitos filhos dele esse ano Do Polacão também Produzir muita coisa top esse ano Muito mais coisa, né? Tá vendo aí, pessoal? É isso aí, ó Devagarzinho Com pouca coisa Mas com qualidade A gente vai longe Tá vendo? Olha aí os bichinhos comendo goiaba Tem dois pés de goiaba aí dentro Então ele pega e aproveita Deslumbra aí, ó Tá vendo? Luxo demais Capinho aqui, ó Sem molhar Sem nada Não tamo irrigando Pode ver que eu soltei as aves aqui Olha o pastejo como que tá Pastaram aqui bem Ficaram mais de um dia inteiro solto aí Pastaram só conseguiram pastar esse tantinho aí Pata os pintinhos ali dentro O pintinho tá pulando aqui pra fora já Entra pra dentro Entra Olha aí, ó Cheio de angola aí Cheio de pintinho dentro Pata Tá no corredor aí Bacana presença aí, ó Tem que tratar desse Na hora de tratar, ó Eles tão aí animados Tá vendo só? Então foi isso aí, pessoal O capinho aqui, ó O capinho aqui Nós temos que replantar ele Mais pra lá Olha que área Que filé, ó Essa área aqui Luxo, né? Top, 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 top Essa área aqui dava Dava uns galinheiros arrumados, hein? Dava botar umas vacas aqui Tirar um leite Pedacinho de morro ali também Ó Ficar filé Plantar uma capineira ali Negócio que ela top Tá vendo aí? Mas vamos lá, pessoal Trabalhando com o que a gente tem Fazendo mais com menos, né? O lema é esse Fazer mais com menos Só o pintinho pulou pra cá, ó Nazarentinho Mas é isso aí Muito obrigado pela acompanhação Pelo apoio de vocês sempre Muito obrigado Deixa o like Se inscreve aqui embaixo Que é muito importante E até o próximo vídeo Meu nome é Tales Pessoa Fiquem com Deus E tchau